Música Nem achou que tinha montado na hora dos azuis Mas depois eu entendo, quero ter show E ele não se preocupou Ele tinha apenas 16 anos quando tudo isso aconteceu O nome dele era João Alberto do Caranal O nosso Drone O nosso Drone O nosso Drone era maravilhoso 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 E o tempo foi feito, mas o meu coração bate Meu coração 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 Coração